Olá, eu sou Marcia Araújo e neste vídeo eu vou mostrar para você o nosso sistema de exemplo de gestão de mesas de restaurante. Esse sistema de exemplo foi liberado na nossa versão 9.7, na versão específica 9.7.001. Então, essa aqui é a tela de login do sistema. A gente tem aí três tipos de usuários, a gente tem o usuário administrador, que ele vai poder ver todas as opções do sistema, o usuário garçom e o usuário cozinha. Então, essa tela de login, a gente tem aqui uma imagem, você pode customizar e utilizar também no seu sistema, pode usar como exemplo, a partir dela construir, também sua tela de login. A gente tem aqui a mudança do idioma, se você clicar aqui na bandeira, ele vai trocando aqui o idioma do projeto todo. Tem o espanhol, inglês e português. Então, essa funcionalidade aqui é bacana, você pode implementar e ver no seu sistema. Também tem essa questão de ser multi-usuário, então adapta ali o menu de acordo com o usuário. Eu vou escolher aqui português e vou entrar com o usuário administrador. Então, assim é admin, admin. Eu vou entrar e a gente vai conhecer aqui algumas aplicações do sistema. Então, a primeira aplicação aqui que a gente tem é o cardápio do restaurante. A gente tem aqui algumas opções de cardápio. Você pode apontar a câmera do celular ou clicar aqui no nome e aí você vai ver as opções aqui do cardápio. Então, são consultas feitas no Scriptcase. Esses modelos estão disponíveis dentro do projeto. E aí eu tenho aqui, por exemplo, o cardápio de pizzas. A gente tem o nome, a descrição, o preço e a imagem. Então, são aplicações responsíveis. Se a gente vir aqui para o celular, vou inspecionar aqui o elemento. A gente vê aqui que ele se adapta, né? Posso ver aqui o meu cardápio, também direto do meu celular. Então, a gente tem aqui também outras aplicações. Essas são as aplicações do cardápio. A gente tem também uma aplicação aqui para a gestão de mesas do salão. Então, a gente tem aqui as mesas disponíveis, né? O mapa de mesas. E aí, dentro de cada mesa, se ela estiver disponível, você tem como incluir os pedidos. Ou informar que essa mesa está ocupada, a quantidade de pessoas, incluir os itens. No final de cada atendimento, você pode encerrar o pedido. Ele vai gerar aqui um cupom fiscal, um exemplo de cupom fiscal. E aí, você pode também juntar mesas. Ou seja, eu tenho ali uma mesa que chegou e vai entrar junto com a outra, 12, com a 11. Então, a gente pode aqui juntar duas mesas também. Algumas funções aí interessantes para utilizar dentro de um sistema, né? Parte como parte de um sistema de um restaurante. Então, elas mudam de cor aqui também, dependendo de como esteja. Se esteja ocupado, se esteja livre. Ele mostra também o horário de início. Então, dá para você gerar relatórios aí depois de tempo médio, de gasto médio. Então, são só algumas aplicações, já que você pode utilizar como base, né? Para a criação de um sistema maior também. Essas aplicações, tanto a primeira aplicação, que foi a aplicação do cardápio, ou também como aplicação aqui do mapa de assento. São consultas no formato livre. Então, você pode utilizar aqui os templates para fazer outras consultas também, ou melhorar, colocar outras opções que você queira. A gente tem ainda aqui, ó, uma aplicação que é o monitor da cozinha, ou seja, o que a cozinha está vendo lá, né? As mesas que estão sentadas, o que cada mesa pediu. E aí você pode vir aqui e alterar os status. Se o status, se já está pronta a comida ou se não. Essas três aplicações aqui são as mais importantes. Questão do cardápio, o mapa do salão e o monitor da cozinha. Depois a gente tem a parte de administração, que vai estar disponível aqui, apenas para o usuário e administrador, ou seja, onde você vai poder parametrizar o sistema. Você pode ter aqui algumas definições também. Eu posso adicionar ali dentro da tabela de reservas. A gente tem aqui somente três etapas, então eu posso adicionar mais etapas nas reservas. Tem a questão dos status do pedido, status da cozinha, salão, mesas, né? A quantidade de mesas. Se é uma mesa que está no salão principal, ou na frente, ou na esplanada. Então você tem todas essas opções aqui na parte de parametrização. Essas aplicações que são basicamente consultas e formulários, para que você possa alterar aqui as opções do sistema. A gente tem também a opção aqui de cadastro de produtos. Então a gente pode alterar, ou a gente tem aqui alguns produtos de exemplo, né? Então você pode alterar esses produtos de exemplo, ou adicionar novos produtos. A gente tem aqui o formulário. Você coloca a categoria, que você vai ter já adicionado antes também, a categoria do produto. O nome, a descrição, o preço, a imagem do produto. Se vai ser um produto ativo, se ele vai estar disponível também para a cozinha. Ou seja, se for uma bebida, por exemplo. A gente tem aqui uma Coca-Cola. É um produto que não precisa estar disponível para a cozinha. Não é um produto que vai precisar ser preparado na cozinha. Então a gente pode alterar aqui essa opção. E aí ele não vai precisar estar disponível para a cozinha. Outra aplicação para as categorias. A gente pode adicionar ou remover categorias. Uma aplicação de formulário também. Essa aplicação de consulta para as reservas. Então a gente tem aqui um mapa de reserva. Pode adicionar uma nova reserva. Então tem aqui o período da reserva, se está confirmada, cancelada. Então um exemplo aqui de uma aplicação para você fazer aqui as reservas. Tem aqui os status com as cores. E a gente tem ainda uma aplicação aqui para cadastro de cliente. Então posso aqui visualizar uma consulta e cadastrar um novo cliente aqui utilizando o formulário. Então são aplicações básicas aqui para a questão de cadastro de clientes e produtos, formulários e consultas do Scriptcase. Aqui embaixo a gente tem a parte de segurança, também gerada pelo próprio módulo de segurança do Scriptcase. E as aplicações principais aqui de formato livre para a gente poder utilizar em um sistema. Já prontinho aqui com a questão do cardápio, o QR Code. E como é que a gente faz para utilizar esse sistema dentro do Scriptcase. Então vamos ver aqui como é que funciona a parte da importação. Então para criar aqui o projeto dentro do meu Scriptcase, eu vou em criar projeto. Ele vai estar disponível aqui, ó, restaurante. Nosso novo projeto de exemplo. Vou clicar aqui e aqui a gente tem o nome e a descrição. Vou colocar aqui restaurante e teste. Avançar. Aqui a gente vai selecionar se a gente quer configurar as tabelas dentro do nosso banco. A gente tem disponível, esse projeto disponível aqui para alguns bancos. Ou utilizar o próprio banco padrão aqui do Scriptcase. O SQLite. Vou utilizar aqui essa opção. Ele vai importar as tabelas. E aí eu posso já gerar o código fonte das aplicações. Então eu vou ter todas as tabelas e todas as aplicações disponíveis aqui para mim dentro desse projeto de exemplo. Ok. Finalizamos aqui. Eu posso já executar. Ele vai executar aqui já na tela de login. E aí eu posso já ver aqui o projeto dentro do meu Scriptcase. A gente pode observar também essa forma de organizar o projeto. A gente tem aqui as aplicações de administração. Dividida aqui, bem categorizado. Isso facilita a questão da manutenção do código. A aplicação aqui, as aplicações da cozinha, as aplicações do menu. Enfim, se você quiser visualizar todas aqui, também pode visualizar. E aí, caso eu queira encontrar alguma aplicação, por exemplo, a gente tem aqui essa tela de login. Então eu quero, por exemplo, copiar aqui essas opções que a gente tem na tela de login. Basta eu procurar aqui pela tela de login. Posso vir aqui no buscar. Vou colocar aqui login. E essa aqui, ó, aplicação inicial, que é a tela de login. A gente pode ver que é um controle. Foi criado aqui pelo formato, pelo módulo de segurança do Scriptcase. Mas aí a gente vindo aqui dentro dos eventos, a gente pode ver as validações dentro dos eventos. Então aqui, por exemplo, a gente vê como está sendo criado ali a questão dos idiomas. Que aí ele muda, está utilizando aqui as macros do Scriptcase para utilizar a questão dos idiomas dentro da tela de login. Então cada uma das opções você vai poder encontrar aqui dentro do projeto e utilizar, caso precise. Então se eu quero, por exemplo, o layout em si, né? Esse layout aqui com essa imagem. Ou eu quero utilizar o mesmo layout, só trocando a imagem. A gente pode vir aqui nas bibliotecas externas. Então a gente vê que essa aplicação de login, né? Aqui no HTML, a gente vê o nome do template que ele está utilizando. Ele está utilizando aqui esse login 03. Então se a gente vier aqui nas bibliotecas externas. A gente tem aqui a biblioteca do projeto, Pizza House. Eu posso editar. Aqui dentro de login. Eu tenho aqui o login 03. Que é o que está sendo utilizado aqui nessa aplicação de login. Então aqui eu tenho tudo CSS. E aí eu posso mudar ali os textos. Por exemplo, eu quero mudar aqui esse texto. Para o texto do meu sistema. Então os textos estão aqui. A gente utiliza a Lengs, né? Dentro, porque sempre a gente cria para vários idiomas. Então toda vez que você encontrar aqui esse nome Leng dentro dessa variável aqui entre chaves. Essas são os textos. Então, por exemplo, aqui a gente tem os textos todos da Tradlogin. Eu posso encontrar essas variáveis aqui dentro da parte de tradução. Ou eu posso simplesmente substituir por textos fixos. Caso eu não tenha essa necessidade de ter o sistema em vários idiomas, eu posso simplesmente colocar o texto fixo aqui. Ou então eu venho aqui, seleciono a variável. Vou acessar aqui a parte de tradução de aplicações. Eu vou ter aqui, ó, as mensagens do projeto. Eu vou aqui em geral. E aí eu posso buscar aqui. Além, eu posso utilizar aqui o navegador. Ou a maneira correta aqui é selecionar a pasta. Eu vou colocar a mensagem do projeto. Vou fazer uma busca. Vou colocar aqui sem a chave. E aí ele vai encontrar aqui para mim o texto, ó. Esse texto aqui é a parte do entrar. Então eu posso trocar ou posso trocar diretamente lá, como eu falei. Se eu não quiser utilizar essa questão da variável de linguagem. E aí eu vou poder customizar aqui esse projeto. Se eu quiser levar essa tela, essa aplicação, para outro projeto, eu posso simplesmente copiar e importar em outro projeto, né? Fazer upload em outro projeto. Ou posso também vir aqui no início da aplicação, selecionar a aplicação, copiar essa aplicação de um projeto para outro. Então ele vai listar aqui os projetos que eu tenho no meu script case. Eu posso copiar, né? De um projeto para o outro. Ou exportar, importar, enfim. A forma que for mais adequada aí nesse caso. Se for só a biblioteca, basta só copiar ali as aplicações da biblioteca. Você pode utilizar também. Então um exemplo aqui da Tradlogin. E aí outra aplicação. Então a gente vai, vou entrar aqui novamente como admin. E aí uma aplicação aqui interessante. Nossa aplicação de cardápio. Então a gente tem aqui o QR Code. e aí vou aqui nessa aplicação, que é uma consulta, e quero saber aqui como essa aplicação foi feita. Então posso vir aqui, ó, inspecionar o código do frame. Ele vai me dar aqui o nome da aplicação, grid menu. Então eu vou copiar aqui. E aí agora não é um template, né? É uma aplicação, vou fechar aqui as outras aplicações. No nosso home eu vou em todas as aplicações e posso também aqui, ó, fazer uma busca pelo nome da aplicação. Então esse aqui é aquela grid que tá me dando essa aplicação aqui, essa tela. Eu posso ver que ela tá utilizando a orientação formato livre, ou seja, ela foi desenhada pelo desenvolvedor. Ela não tá utilizando um padrão do Scriptcase. Então pra encontrar esse layout, ele vem aqui dentro da opção layout, visualização. Quando eu utilizo o formato livre, ele abre aqui o modelo pro corpo. E aí esse aqui, ó, card product, o nome do modelo. Esses modelos, eles ficam dentro de layout, templates, HTML. Então aqui é onde eu tenho todos os modelos de cabeçalho, rodapé e HTML customizado. Então eu tenho aqui os modelos do projeto, card product. Esse é o que tá sendo utilizado ali pra fazer o cardápio, né? Então se eu quiser modificar ali a questão de mudar a cor, eu quero remover, por exemplo, esse rosa, colocar uma outra cor. Enfim, tá aqui disponível nesse modelo. Eu posso copiar ou simplesmente editar aqui, já que eu importei o projeto. E tá tudo vindo aqui, ó, a questão da imagem, tá dinâmico, né? Então pra fazer, pra adicionar a imagem, é como se fosse um campo. E ele tá pegando do banco de dados. Eu venho aqui, ó, nos campos. Campo imagem. Vamos ver onde é que ele tá guardando a imagem. Ele tá guardando dentro do banco de dados. Posso mudar isso também. Eu posso colocar que seja uma imagem que seja guardada, por exemplo, Num API de armazenamento, ou numa outra pasta, né? Dentro do próprio servidor. Então uma vez que você importa o projeto, ele é seu. Você pode modificar o quanto quiser. A ideia desses projetos que a gente cria como exemplo dentro do Scriptcase É mais mostrar pra vocês também algumas implementações mais avançadas. Então nem sempre você vai usar tal e qual você encontra aqui no projeto, Mas você vai ter uma ideia de como organizar as aplicações, De como fazer determinada função, fazer determinada tela dentro do Scriptcase. Então essa aqui, como eu tô mostrando, você não vai utilizar exatamente dessa forma. Mas aí você já entendeu que pra fazer esse tipo de aplicação eu preciso criar uma grid customizada, Que existe a questão do HTML do usuário, que eu vou customizar o HTML do usuário aqui nessa parte de template, Que eu vou precisar utilizar HTML, CSS, que eu tenho essa liberdade de fazer essa customização dentro do Scriptcase. Então você vai entender todo esse processo. Espero que você tenha gostado aí das telas e do projeto. E desejo sucesso no seu desenvolvimento. A gente se encontra aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.